E aí, tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, idealizador do canal Atualizo e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo tutorial que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Todas as maneiras de conseguir emitir um comprovante de residência pela Nubank. Isso mesmo, se você é cliente da Nubank e tá com problema de conseguir um comprovante de residência, dependendo do local, tu pode conseguir esse comprovante de renda direto pela Nubank. Por que dependendo do local? Porque na maioria dos casos, quando eles solicitam um comprovante de residência, eles estão te pedindo o quê? Eu quero um comprovante de residência que tenha conta de água, luz ou telefone. Tá Vinícius, mas e por que não pode ser o da Nubank? Porque a Nubank qualquer pessoa pode abrir e gerar o comprovante de residência, porque a Nubank ela não pede uma solicitação que tu comprove a tua residência, só mesmo se tu vier o cartão de crédito pra tua casa e não for na tua casa. Então tu consegue cadastrar qualquer comprovante de residência. Então, às vezes, não pode ser ativado. Mas eu tô aqui pra te mostrar como fazer, só que eu tô te explicando. Por exemplo, se tu vai abrir conta em outro banco, tu acha que o comprovante de residência da Nubank vai funcionar? Não funciona, porque a gente vai gerar ele e tu vai entender que ele não vai funcionar. O comprovante de residência pra órgãos públicos, bancos, deixa eu ver outras entidades, empresas, DETRAN, qualquer órgão público, tá? Que vai solicitar pra te abrir uma conta que tu tem a comprovar a residência, provavelmente não vai aceitar o da Nubank. Já tô te falando. Mas vamos supor que é pra escola, pra UNE, esses outros locais, assim, que a gente... Faculdade precisa, de repente, o comprovante funcione. O que eu te aconselho? Leva esse comprovante de residência que eu vou te mostrar como tu vai emitir e verifica se realmente vai dar. Eu vou mostrar duas maneiras de emitir o comprovante de residência. Primeiro, emitindo uma fatura do seu cartão de crédito Nubank. Pô, Vinícius, mas fatura do cartão de crédito? Eu não tenho fatura de cartão de crédito? Como é que eu vou fazer? Porque também tem essas pessoas. Não adianta eu te mostrar um comprovante de residência com uma fatura do cartão de crédito se tu não tem cartão de crédito? Eu vou te mostrar outra maneira também que tu emite um comprovante de residência que vai te ajudar bastante, tá bom? Vem comigo para a tela do meu celular. Depois dessa pequena introdução que eu te dei, vou te mostrar como funciona direto da telinha do meu celular. Telinha aí. Pessoal, por que eu entrei aqui na comunidade? Que estão dizendo, ó, na fatura seu nome completo, endereço, você irá no final da tela, vai encontrar os seus dados. Geralmente o endereço fica acima do código de barras. Então, tem como a gente fazer isso. Só que eu vou te mostrar duas maneiras. Como a gente faz? Tá vendo aqui pra mim, ó, fatura fechada. Como eu vou fazer agora pra emitir? Eu vou pagar a fatura. Eu vou apertar o botão pagar fatura, ó. Viu só? Com a 151 eu vou pagar ela. Vou fazer o pagamento. Agora eu vou botar qual o valor. Aqui tu coloca o valor que tu quiser, tá bom? Ah, eu quero botar 50 pila. Bota 50 pila, não tem problema. Tu vai avançar e ele vai te perguntar. Tu quer isso pagar com saldo da conta? Eu não tenho esse saldo da conta. Ou tu quer gerar um boleto? Tu bota gerar um boleto. E ele vai fazer o quê? Tempo para reconhecer o pagamento de boleto. Pode levar até três dias. Beleza, eu vou gerar ele. Ah, o Cote de Barras? Não, mas eu quero que ele envie um boleto para o meu e-mail. Nessa hora, o teu e-mail tem que ser um e-mail cadastrado no aplicativo. Vinicius, meu e-mail não é. O que eu tenho que fazer? Tu vai atualizar o teu aplicativo do Nubank. Eu tô falando tudo que pode acontecer contigo pra esse vídeo ser completasso, tá bom? Olha só, então eu vou clicar lá naquela imagenzinha ali, ó, em cima do meu nome, do escrito Olá Vinicius, tu vai clicar naquele ícone lá em cima. Eu vou clicar ali, eu vou em configurar, aí tu vai apertar em configurar conta. Ou, na verdade, é editar dados do perfil. Por que eu não vou entrar aqui? Porque vai aparecer os meus dados e eu vou ter que apagar, mas vai trabalhar. Mas se eu não me engano, é um desses dois que tu vai alterar. Se eu não me engano, é configurar a conta. Tu vai alterar o teu e-mail pra receber o boleto. Depois que tu alterou, tu vai lá novamente na fatura, pagar fatura, gerar boleto. E tu vai gerar o boleto. Como é que vai funcionar, Vinicius? Olha só, eu já recebi esse boleto pro meu e-mail e ele vai tá aqui, ó. Olha aqui. Boleto Nubank. Eu vou clicar nele aqui, eu vou baixar o boleto. Ó, o boleto baixou. E tu vai verificar que o boleto já vai tá com os meus dados. Olha aqui. Vinicius Vitor Cardoso. E aqui tá o meu endereço, claro, que agora vai tá aí com uma... Tarja bem grande aí, que é... Claro, não vou deixar o meu endereço à mostra pra vocês. Mas embaixo aqui vai tá o meu endereço. Vou deixar só um quadradinho pra vocês verem aqui o meu endereço. Então aqui, ó. Aqui aparece, tu imprime esse comprovante e leva pro banco. Aí tu verifica. Por que que eu te digo que às vezes não funciona? Porque isso aqui é um boleto de cobrança normal, tá bom? Cobrança, às vezes, não pode... Não funciona como comprovante normal. Mas vamos supor que esse seja e funcione. Tá, Vinicius, tu falou que tem dois casos, né? Qual é o segundo caso eu não tenho cartão de crédito? Como é que tu vai me ajudar a emitir um comprovante de residência? Tu tem uma conta Nubank, como eu tenho, normal. Como a gente vai fazer agora pra emitir o comprovante de renda? A gente vai depositar dinheiro na conta através de um boleto bancário. Viu? Bem fácil, né? Na tela inicial, vocês estão olhando a tela inicial aqui, ó. Tu tem botão Depositar. Eu vou colocar Depositar. Agora eu vou botar Depositar em Dinheiro. A terceira opção, tá vendo ali, ó. Depositar em Dinheiro. É essa opção que a gente vai clicar. Agora tu vai colocar o valor. Qualquer valor também. Vou botar Mil reais. Ah, eu tô grana, eu vou pagar Mil. Ó, aí aparece o botão Enviar Boleto por E-mail. Eu vou clicar nele. E-mail enviado. Por que eu te falei que tem que ter o e-mail? Porque é por aqui que a gente vai ver. Olha só, vou na minha caixa de e-mail novamente. Ó lá, seu boleto pra depósito. Eu já fiz um monte, tá? Tava fazendo teste, ver se isso realmente funcionava. Ó, aí tu vai baixar o boleto. Ou tu vai clicar no boleto. Ele vai abrir. Ó, olha aqui o boleto. Também. Aqui aparece até duas vezes o meu endereço. Claro que agora tu tá vendo uma tarja aí na tua tela. Tu não tá verificando. Ó, eu acabei de fechar o meu celular aqui gravando. Tu tá verificando que tem uma tela, uma tarja aqui, ó. Mas aqui tá o endereço. E aqui também tá o endereço. Então, duas maneiras que tu vai ter que vai apresentar o meu endereço pra ti. Viu só? É bem simples. Deixa eu ver aqui se eu fechei. Ah, fechei. É bem simples a gente emitir o comprovante de residência da Nubank. Então, aqui ó. Através, então, de boletos pra depósito na tua conta. Ou através de comprovante de fatura, tu consegue emitir. Porque aqui é o grupo que eles estavam botando. Ó, fatura enviada pro seu e-mail. Ó, ali vai dizer todos os seus dados. Você ajudou muito. Uma ajuda rápida. Atendimento pelo 0800 também. A gente consegue. Não, não é pelo 0800 eles estão dizendo. Então, a Nubank, ela tem essa possibilidade de a gente gerar fatura. E também, aqui tem um plus que eu já não vi ninguém falando. Que também depositar dinheiro na tua conta vai gerar um boleto. E esse boleto vai estar com o teu endereço. Então, na verdade, é uma maneira diferente também de emitir um comprovante de residência pra quem não tem cartão de crédito. Que não adianta a gente fazer um vídeo mostrando o comprovante de crédito. Eu não vou te ajudar pra quem não tem o cartãozinho de crédito. Então, essa é uma maneira que tu vai conseguir ter um comprovante de residência não tendo a opção de fatura de crédito. Eu espero que vocês tenham entendido e que realmente eu tenho te auxiliado. Se você gostou desse vídeo, só vou te pedir uma pequena gentileza. Tem como deixar teu like, se inscrever no nosso canal. Não vai te custar nada. Eu tenho certeza. E pra nós, dar atualizo é fundamental. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o vídeo aqui do canal. Valeu! E aí